Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou Mark e galera, vamos continuar com a nossa campanha de Europa Universalis 4 aqui, jogando com a Suécia. Galera, eu tava reparando aqui, só agora que a gente começou a poder criar clãs, vamos criar um clã aqui em York, tá? Tem mais um que dá pra criar? Dá pra criar mais um, né? Vamos aproveitar esses pontos então. 5, 4, 13, vamos aqui. Pronto. Aqui vai ser carvão, eventualmente, então eu gosto daquele lugar, né? Perfeito. Criamos nossos clãs, deixa esse cara continuar fazendo a spy network dele aí, tá ótimo. Eu deveria estar melhorando a minha relação com alguém, né? Eu não estou fazendo isso. Tô improvivando isso com você, ok? Thank you. Legal. A gente tá passando o carro aqui na França, né? Praticamente não foi desafio nenhum. E por enquanto é isso. Vocês e vocês podem se reunir aqui de volta. Reuni todo mundo ali, se eu vier se reunir aqui também. Thank you. Vou trazer ela pra cá, como é que tá? França, o que você tá fazendo? A França tá mais perdida que esse egg em tiroteia, não sabe pra onde ela vai. Ela tava subindo pra cá, agora o exército dela já sumiu de novo. O cara realmente não sabe o que fazer. Eu vou aproveitar, trazer esse exército pra cá. E eu vou deixar metade dele aqui. Por que que eu vou fazer essa separação aqui, galera? Simplesmente pra sofrer menos atleta, né? Se a gente economiza menos power. Enquanto isso, a gente faz carpet siege também. Ok? Não dá? Ah, esse cara aqui bloqueia. Tem alguém que tá vindo ali pra baixo. Pronto. Quero colocar um regimento em cada lugar aí, tá bom. Desbloquear aquele forte ali, né? Talvez nem precise, mas vamos fazer essa passada aqui. A gente conquistar esse forte aqui, daí eu vou vir tirar a Suíça da guerra. Aproveitar com o exército francês e tudo mais, tá tudo lá em cima, perdendo tempo. Lidabilitar me deixou. Oh, não. Ah, foi meu admiral. Tá bom. Não. Tá bom, gente. Rola outro. Tá bom. Ah, quero isso aqui? Não, não quero Royal Marriage com você. Quero pegar tech. Na real, quero. Libera mais um grupo de ideias pra mim. Eu quero mais esse grupo de ideias. Esse Royal Marriage eu não quero, não. Tá muito à frente da tecnologia, meu Deus. Tá muito à frente. Esse aqui já foi, né? Vamos lá liberar a Suécia. A Suíça. Esses caras podem vir fazer a Seja aqui. Na real. É, isso aí. É, isso aí. Pronto. Agora sim. Pronto. Pronto. Vim de Army Tradition ou uns 50 pontos militares. Eu prefiro os pontos militares, eu acho. Porque o Army Tradition deve estar lá em cima, né? No geral, nem sempre essa é a escolha direta, galera. Vai ter momentos na vida, eu acho. Ou você vai preferir outra coisa. Vou ser muito sincero. Tá. A gente tá derrubando ali a capital da Suíça. Sinceramente, eu acho que ela vai flopar daqui a pouco. Mas a França, coitada, ela já até desistiu de brigar comigo. Ai, ai. Muito bom. Tá bom. Essas sejas aqui estão acontecendo. Coloquei só pra ir acontecendo aí, meu. Preciso pegar meu novo grupo de ideias. Eu ainda não estou convencido que vai ser. Uh. A gente tá sofrendo atrito infinito, né? Tá. Isso aqui caiu em Suíça. Você quer sair da guerra? Quer, né? Tá bom? Então, sair da guerra. Grana ou reparations. O que mais? Uh. Basicamente isso. Resist nations. Não. Uh. Grana ou reparations e... É isso, né? Tá bom. Você vai me dar quantos de prestígio? Sete pontos de prestígio. Tá bom. Isso topa meu prestígio. Uh. Deixa eu chamar... Deixa eu chamar... Pode ser você de volta. Tchau. Thank you. Thank you. Thank you. Tá. Agora você venha fazer... Essa siege aqui. Essa siege aqui parece que tá um pouco mais demorada. Pra cá eu não tenho mais fortes, né? Não, não tem. Espalhei todo mundo. Carpeto siege neles. Tá ótimo. Realmente preciso recuperar um pouquinho mais meu manpower. Onde que tá isso aqui? Rezan, Valachian, Halt, Guial e Aragão. Uh. Hello there. Bram Marish. Hum. Quantos anos esse cara tem? 19. Não, não rola. É bait. Ah... Deixa eu ver o restante. Rezan, Valachia. Valachia. Quantos anos esse cara tem? 39. Ok. Bram Marish? Não. Aliança? Maybe. Agora a pergunta é... Quero eu... Herdar Valachia? Não sei se vale a pena. Ah... Outro derpso que você tá fazendo. Tem guerra contra a dianua. Dianua, álcea, éperos... É, ainda bem que eu não enfraqueci a álcea, tá? Ainda bem que eu não enfraqueci a álcea, tá? Pra ser muito sincera. Porque senão... Os outro derpso estariam... Né? Fazendo todas as zoeiras do universo aqui. É complicado isso aqui. Eu não posso... Eu não posso simplesmente aceitar que os outros derps fiquem fortes ali, não. Ok. Isso aqui acabou. Você agora venha pra cá. O sezerro é muito forte, mas... Nossa carência de Minimum Power é grande também. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Ok. Seed já acabou. Ok. Ah... A gente tá com... Com um Seed Time aqui muito forte, né? Ah... Return Cores. De você, de você. De você. De você. De você, de você. Eu não tô pagando... Por que que eu estou pagando pontos? Eu não deveria pagar pontos aqui. Não faz sentido. A não ser que essa mecânica tenha mudado. Não faz sentido. Pera aí. Se eu trocar isso aqui pra Gasper. Ah... Daí eu não pago. É... Mas aquilo ali era o Orgo, né? Eu quero isso aqui pra Gasper. Não. De fato eu tenho que trocar. Ok. Tá bom. Eu troco tudo. Vou fazer isso aqui rapidinho. Ok, galera. Eu fiz tudo aqui. Passei os territórios que eu quero entregar pra Gasper. Gasper vai ficar desse tamanho aqui, ó. Gigantesco, né? Eu vou aproveitar e pegar uma grana. Mil Ducatos contra a França. Acho que tá bom, né? Já quebrou um galho. Não quebra? Eu acho que já quebra. Ok. Ah... Vamos... Deixa eu ver. 57 de... Coisa. Ah, ninguém... Ninguém é relevante, não. Tem que o França passar bem aquele abraço. Muito obrigado por ter participado da nossa campanha. E é isso aí, né? Beleza. Deixa eu trazer esses caras pra cá pra gente levar nossos exércitos embora. Tenho que dividir meus exércitos daqui a pouco. Aqui eu vou dividir ele em dois. Que é... Todos vocês iam pra cá fora. O lugar aqui é onde eu consigo colocar meu exército. Onde vai ver isso aí? Ok? Come on, guys. Come on. Come on. Come on. Entendeu? Deixa eu colocar um outro líder aqui. Pronto, ok. Cara... Não sei se virar. Pronto. Tem uns 17 coisas ali. Cara, eu gostaria de ter 17 cogs. 20 cogs. Vamos fazer isso aqui rapidinho. Todos estão sendo feitos aqui. Tá zoando, né? Cogs. 424 dias. Muito tempo. Tá, eu já tô muito acima do limite, né? Não dá pra brincar, não. Eu tô muito acima do limite naval. Eu tô muito acima do pau. Dark trade. Lubeck. Thank you. Adoraria fazer isso, mas não rola. Você venha... Pra cá. Tá, eu vou buscar o restante. Vou dar com esses caras pra cá. Esses caras, eu vou pra cá, por favor. Thank you. Perfeito. Eu venho pra cá. E tem 6 regimentos... 6 particularis ali contra Burgundy. E Burgundy eu não consigo tirar o exército dele aqui. Interessante. Ai, ai. É muito bom. Ô, França, você me dá acesso militar? Tô zoando, né? Vamos cancelar o Fleet Base Rights aqui. E vamos continuar melhorando minha relação com a fucking Polônia. Procreve-se, ok. Cadê? Meu barquinho. Os barquitos estão aqui, ok. Chega ali. Oh, não. Deixa eu desativar isso aqui, né, galera? A gente vai ficar apagando um ponto aí à toa. A Golden Era, etc, etc. Maravilhoso. Muito bonito. Pronto. Tô lá no barco. Vou dar o tique mensal. E vocês iam pra cá. Pronto. E assim, Gascony se vira, né? Gascony se vira. Esses particularistas tomando aquilo ali é meio ruim, eu acho. Tá, fazer upgrade de Great Projects eu meio que não estou afim. Contudo, se a gente puder, gostaria de construir algumas disso aqui. Quero construir algumas dessas. A resposta aparentemente é não. Tá, vamos ver. Realmente é não. Talvez aqui em Estocolmo que dá mais ponto 30. Não é muita coisa, mas tá ok. Churchs. Construir aqui. Local Production. Construir aqui. Men Power. Construir aqui e aqui. Pronto. Dá uma segurada aí. Eu poderia fazer upgrade em alguns Centros. Certo? Cadê? Uai? Por que que eu não bato? Vou colocar isso aqui nível 2, por exemplo. Aqui tem 12 desenvolvedores. Aqui tem 20. 8. Peixe. Ok. Hum. Isso aqui me dá 6.8 Trade Power. Isso aqui me dá 12. Isso aqui me dá 35. É. O que eu estou fazendo aqui é um barracks. Deixa eu cancelar. Ah, eu não consigo evoluir aqui. De fato, eu não consigo. Estranho. Tá bom. Não consegue, não consegue. Fazer o quê? Aqui dá 4. Aqui não é meu? Aqui não é meu. Tá. Esse lugar aqui me dá 40. Evoluir esse lugar aqui é melhor. Vou evoluir ele. Os então gastos aí. Continua dando 40? Tem que ticar, né? Eu acho. Vou evoluir isso aqui também. Tá dando 50 agora de 3.8 Power. Perfeito. Aqui em Alfsborg eu também poderia evoluir. Hum. Não pode? Ah, a província tem que ser pelo menos 10 de desenvolvimento. Oh, foda-se. Bom, já a gente evolui 10 aí. Vou pegar isso aqui eventualmente. Daí nós habilitamos aqui também mais 5 de disciplina. Ou seja, nossos caras têm 115 de disciplina agora. E isso tá maravilhoso. Mas mais do que isso, nós podemos vir aqui. Habilitar o massacre da Serra Elétrica que é 10% de Infantive Combat Ability. Então, se a gente vier aqui nos nossos modificadores e procurar por Infantive Combat Ability, nós temos mais 40%. O que é insano, tá? O que é insano. É completamente insano. Completamente insano isso. Não dá nem graça. Eu adoraria declarar guerra nos outros derps agora. Por algum motivo, 9gorod ainda não se atentou a fazer clãs aqui na Great Ward. Sabe, sei lá porquê. Apesar de já estar marcado pra ser feito. Mas não faz. 9gorod é inútil. Tá bom. Minha guerra deveria ser ali agora. Eu posso declarar guerra contra você também, né? Tem um reconquist aqui pra Gascony. Que faz sentido pra mim. Talvez essa guerra aqui seja a guerra agora. Talvez essa seja a guerra agora. Eu tenho que tirar essa voia da guerra. Eu quero uma porcaria. Você me odeia? Você me odeia? É, eu tenho que dar uma segurada. Tá bom. O que? Você me odeia? A divisão do seu... Não sei o que. Apesar de mais, eu tenho que sair do trono. Tá. Eu quero dar um burro aqui. Tá bom, mas... O que? O que vai acontecer, hein? Tô curioso. Simplesmente virou território meu e eu não aproveitei os cores? Ah, cara... Isso foi ruim. Isso foi ruim demais. Isso foi muito ruim. Foi muito ruim. Não gostaria que isso tivesse acontecido, não. Cavalaria... Não gostei que isso aconteceu, galera. Pra ser muito sincero. Como é que eu tô de navios? Os navios aqui eu quero que eles... É... Tem dois... Havships. 44. Quanto que eu tô assim? O limite, 3. O resto. Pronto. Eu não tô nada assim. Isso aqui foi ruim. Eu não queria... Consigo soltar eles. Tá bom, né? A gente não pagou ponto nenhum. Não vou reclamar, não. A gente simplesmente herdou e tá bom, né? Lado bom é que agora, por exemplo, eu posso soltar meu vassalo aqui em cima. Nurtumbeland. Tá vendo? Posso soltar esse cara aqui. E começar a invadir a Inglaterra dessa forma. Certo? Certo. Além disso, eu poderia, por exemplo, começar a pleitear uma aliança com esses caras. Porque, basicamente, eu liberei... Eu liberei um acesso aqui, né? Uma relação diplomática que eu tenho aqui. Enfim. Sobrando. I don't know, guys. Eu preciso pensar agora. Eu preciso pensar no que vai ser o processo aqui. Realmente, eu preciso pensar. Vou encerrar esse episódio, galera. Vou encerrar esse episódio. Mais pra vocês ter vocês comigo. Um abraço, tchau. Aqui, até mais. Tchau, tchau. Tchau.